Ei, mano, vamo mais famo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse link Cheia look vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Sempre, calmo, mano, se você arrumou briga Cheia look te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, não fica fio, aí Não, não, acabo contigo na construção Cê tenta só que você não consegue, porque cê não foi de agrupização Ei, relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele pro camomila, eu te indico, sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da mão é tipo malorfina Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow, não dá show, turma um pouco no assunto é rima